MÚSICA Só dá pra fazer isso com ervas. Conselho de amigo, você tem que pegar leve com as ervas, você fica paranoico. É muito chato. Enfim, Fênix sentiu as mãos invisíveis dos seus ancestrais lhe dando forças pra mover montanhas. A força não vem dos ancestrais dela. Ela tá usando as traçadeiras de Heracles. Não é um objeto mágico que consegue deixar coisas pesadas mais leves, prometeu. É uma mão. E aí O que é isso? 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 O que é isso?